Você, por acaso, já sentiu alguma parte do seu corpo... formigar? Por que será que isso acontece? Essa é uma dúvida clube. O nosso querido cérebro tem que controlar todo o nosso corpo e receber informações de como estão as coisas lá embaixo. Mas ele não tem internet, Wi-Fi, muito menos rede social, pra fazer essa comunicação. Por isso, o corpo da gente conta com a ajuda de uma grande rede de fios que interliga o corpo todo, os nervos. Sim, a gente tem nervos espalhados pelo corpo inteiro e eles chegam a ter até 1 metro de comprimento. Como o nervo ciático, por exemplo. São esses nervos que fazem toda a troca de informações entre o cérebro e o corpo, e eles fazem isso através de impulsos elétricos. Nossa, que corpo nervoso! Mas o que isso tem a ver com formigamento? Calma, minha enervada amiga. Eu explico já. As vezes, sem querer, a gente acaba amassando um desses nervos do corpo, o que causa alterações temporárias no nosso sistema nervoso. Por exemplo, quando a gente fica muito tempo sentado numa posição só, alguns nervos em vasos sanguíneos da coxa ficam pressionados. Isso interrompe o caminho dos impulsos elétricos que fazem a comunicação do cérebro com o corpo. Isso também atrapalha o fluxo de sangue na região. É nesse momento que começa a dormência, e a gente não sente direito a perna. Assim que a gente muda de posição e desfaz a pressão, os impulsos elétricos voltam a correr livremente pelos nervos, e o sangue volta a correr rapidamente pelas veias, tentando fazer as coisas voltarem ao normal o mais rápido possível. Mas nesse exato momento acontece um ruído, um tilt, um bug nas comunicações nervosas e vasculares. E esses sinais confusos que elas mandam temporariamente pro cérebro acabam dando na gente a sensação desagradável de formigamento. Mas logo ela passa e tudo volta ao normal. Ah, entendi. Mas se eu tenho nervo no corpo inteiro, por que eu sinto mais a perna e a mão formigarem e quase nunca sinto o rosto? Simples, cara perguntadora. Porque alguns desses nervos estão mais distantes do cérebro do que outros. Os nervos dos braços e das pernas estão mais longe do cérebro do que os nervos do rosto. Então eles têm mais chances de enfrentar esses obstáculos que atrapalham a comunicação com o cérebro, o que vai causar o formigamento. Mas se a gente pressionar muito o nervo do rosto, pode ser que a gente sinta a região formigando, igual as outras partes do corpo. E é por isso que a gente sente partes do nosso corpo formigarem. Mais dúvidas cruéis como essa, você esclarece aqui. No Manual do Mundo.